Oi pessoal, hoje nós vamos fazer essa tiara, nós vamos usar a linha 295 na cor que você preferir, 295 para o corpo, para a florzinha e para a folha, e usei uma agulha 1,75. E antes de mais nada, da gente ir para o passo a passo, eu peço pra você se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais com as pessoas que gostam de fazer crochê, e essa tiara você pode fazer pra sua netinha, é muito fácil de fazer, eu vou fazer o passo a passo devagarinho. Pode fazer pra sua filhinha que vai nascer, você que nunca fez crochê vai conseguir fazer, pode fazer pra sua amiga que vai ter uma bebezinha, e por aí vai. Então, vamos para o passo a passo. Pra gente começar a fazer a folhinha, nós vamos fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, vou fazer as minhas. Pronto, eu fiz, nós vamos pular essa correntinha aqui, ó, e nós vamos pra próxima fazer um ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo. Pronto. Agora, nós vamos pra segunda correntinha, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos pra terceira correntinha, e vamos fazer meio ponto. Pronto. Agora, nós vamos pra quarta, e vamos fazer dois pontos altos no mesmo local, ó. Um, laço, e eu volto pro mesmo localzinho, ó. Pronto. Fizemos os dois pontos altos, agora nós vamos pra quinta correntinha, ó, que é aqui, e nós vamos fazer meio ponto. Fizemos o meio ponto. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. Pronto. Fizemos o ponto baixo, vamos fazer uma correntinha, e vamos aqui pro mesmo local, ó. Aqui, fazer um ponto baixo, depois da correntinha, tá? E agora, nós vamos repetir todos os pontinhos que nós fizemos aqui, certo? Depois do ponto baixo, é meio ponto, ó. Aqui, meio ponto. Agora, vamos fazer os dois pontos altos juntos. E aí, aqui nos próximos espacinhos, nós vamos repetir o que nós acabamos de fazer aqui, tá? Ó. Depois dos dois pontos altos, nós vamos fazer meio ponto. Depois desse meio ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer o baixíssimo bem aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar direitinho. Pronto. Eita. Aqui. Pronto. Fizemos a folhinha. Agora. Pra ela não ficar toda desse jeito, toda sem, né, feinha, mal feitinha, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar o ponto, a agulha aqui. Vamos puxar a linha, ó. Vamos dar uma viradinha. Ó. A gente puxa a linha assim, tá? Nós vamos no próximo buraquinho, ó. Puxa a linha de novo. Sim. Vamos no próximo buraquinho. Puxa a linha novamente. No próximo buraquinho. A linha novamente, ó. Esse buraquinho que eu falo é esse aqui, ó. Vamos no próximo. Puxa a linha novamente. E vamos bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Puxa a linha novamente e deixa um pedaço bom pra gente fazer a costura. Quando for pregar no corpo da tiara. Olha, então, ficou assim. Depois a gente faz o acabamento dessa, desse restante de linha, tá? Olha como ficou. Vê se dá pra ver. Dá. Feito a folhinha, agora nós vamos fazer a flor. Vou fazer na cor rosa. E o corpinho vai ser branco. Pra fazer a rosa, nós vamos fazer de inicial 24 correntinhas, tá? Vou terminar as minhas 24. Pronto, pessoal. Fiz as 24 correntinhas. E agora, eu vou fazer mais três, ó. Uma, duas e três. Aí, ó, eu vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta correntinha aqui, eu laço a agulha e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a agulha no mesmo local, faço um ponto alto. Laço a agulha, pulo uma correntinha, na próxima, eu faço ponto alto. Duas correntinhas, laço a agulha, volto e faço um ponto alto no mesmo local. E vai ficando assim, ó. Vou fazer até me aproximar daqui e volto novamente. Vamos trabalhar por todas as correntinhas, esses pontinhos aqui, tá? Pronto, pessoal. Já cheguei aqui no fim, ó. Sobraram duas correntinhas. Certo? Vou pular essa daqui e bem aqui... Faço mais dois pontos. Gente, eu voltei porque eu tinha feito só uma correntinha, só com um pontinho alto. Por isso que eu voltei. Pronto. Na última correntinha aqui, a gente faz o mesmo, ó. Então, ficou toda assim, ó. Do início ao fim, tá? Agora, eu viro... Faço duas correntinhas... E vou pra cá, ó. Faço um ponto baixo. Agora, eu faço três correntinhas... Laço a agulha e vou pra cá, ó. Fazer um... Já tenho dois, né? Com as correntinhas. Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Fiz sete pontos altos aqui dentro, ó. Aqui, nesse espacinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha, vou pra cá, pra dentro, ó. Desse espacinho aqui, e vou fazer os sete pontos altos. Já tenho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Vou pra cá, faço um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer por todos os nossos espacinhos aqui, tá? Pronto, pessoal, eu fiz já as minhas, ó. Olha como ficou. E aí, cheguei aqui no final, ó. Já fiz os sete pontos altos aqui dentro. E agora, eu vou fazer o ponto baixo aqui. Quando a gente termina de fazer esse ponto baixo, a gente dá mais uma... Faz mais um pontinho, e puxa a linha sobrando, ó. Pra dar pra costura, tá? Pronto, pessoal. Já coloquei a linha na agulha de tapeceiro. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos dobrar. Assim. Ó. Certo? Aí... Nós vamos costurar. Vamos fechar a florzinha. Vamos dar um pontinho aqui, ó. Pra ela não... Não se desfazer, não ficar dobrada. E aí, nós vamos procurar fazer assim, ó. Essa linha é melhor maior, porque nós vamos ter que deixar ela sobrar... Pra pregar a florzinha na tiara, tá? Então, nós vamos costurando assim, ó. Depois, a gente corta essa daqui. Tentei pegar por aqui, ó. Pra não se desfazer. E aí, ó. A florzinha pronta e folha. Agora, nós vamos fazer o corpo da tiara. Nós vamos fazer... 34 ou 36 centímetros de tiara, tá? Então, nós vamos começar assim. Eu vou fazer... Não vou fazê-la muito larga, eu vou fazê-la estreita. Eu vou fazer com... Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis correntinhas. Aí, eu vou esquecer essa correntinha e vou pra próxima, ó. Vou fazer ponto baixos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E... Cinco. Aí, eu faço uma correntinha. Viro. E aí, vou trabalhar aqui, ó. Tá aqui as correntinhas, né? Tá aqui as correntinhas. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Das correntinhas, ó. Já fiz uma correntinha. Ela tá aqui bem apertadinha. Vou esquecer ela e vou pra cá, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pro próximo. Faço um ponto baixíssimo. Próxima correntinha. Então, já tenho três. Quatro. e cinco. Faço uma correntinha. Viro. Deixo ela pra lá e vou pra próxima aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. No próximo, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Vai ficando todo desengonçado, mas depois ele fica bem legalzinho, tá? Pronto. Depois a gente começa a ver já o resultado. Faz uma correntinha, vira, esquece ela e vem pra cá, ó. Próxima. Próxima. E assim, nós vamos fazer até os centímetros que eu falei anteriormente. Pronto. Só pegar aqui, ela fica direitinha, ó. Então, pessoal, eu vou fazer a minha até os centímetros que eu desejo e volto pra gente terminar a tiara. Pronto, pessoal, eu fiz trinta e seis centímetros, certo? E aí, eu vou finalizar aqui. Vou deixar a linha... Pra gente fechar. Ela nesse tamanho aqui, sem esticar, ela veste aproximadamente, né? Um recém-nascido, tá? Porque a cabeça de um recém-nascido mede aproximadamente 34 a 36 centímetros de diâmetro, certo? Só que nós fizemos um pontinho que ela... Ela é elástica, ó. Então, ela veste... Bebê... Bebê... Recém-nascido até... Até seis meses, ó. Cinco, seis meses, porque ela estica muito, ó. Então, nós vamos agora fechar aqui. Pronto, pessoal. Nós vamos pegar aqui, ó. Tá? Vamos costurar assim. Ó. Pegamos aqui, agora vamos pegar aqui, ó. Ó. Vamos fazendo assim até completar as cinco correntinhas que nós... Não, é. Correntinhas que nós fizemos. Correntinhas que nós fizemos. Camaculadas. Correntinhas que nós fizemos. So. Correntinhas que nós fizemos. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Isso é muito rico. Vou fazer o acabamentinho aqui. Tô voltando, pessoal, a linha pra ficar bem segura, ó. Agora, eu vou fazer o mesmo com essa linha aqui, só que pra cima, assim, ó. Certo? A gente vai guardando a linha o máximo que puder. Pronto. Agora, eu vou cortar as pontinhas de linha. Essa parte aqui vai ficar pra cima e essa vai ficar pro lado da cabeça do bebê, ó. E aí, nós vamos pregar a folha. Olha, tenho duas flores. Quem quiser só branquinha faz, quem quiser rosinha faz. Agora, nós vamos pregar primeiramente a folhinha. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos pregar a florzinha, a folhinha aqui nessa florzinha, assim, ó. Vamos pregar a florzinha. E aí, ó. E aí, ó. Pronto, pessoal, terminei de pregar a florzinha, ó. Ó, agora nós vamos pregar a flor, é a folha que nós terminamos de pregar, agora vai ser a florzinha, ó, onde a gente fez a emenda, tá? Assim, a florzinha fica mais segura e fica menos volume aqui, ó, então nós vamos fazer assim, ó. Ó, agora nós vamos fazer assim, ó, então nós vamos fazer assim, ó. Até a gente ver que ela tá bem segura. Ó, agora nós vamos fazer assim, ó. Ela já tá bem segura. Aí a gente vai dar um pontinho aqui, ó, na folha, pegar a folha, tá? E olha que fofura, pessoal. Então, até em breve. Tchau.